Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Qual Celular Comprar, meu nome é Wesley Nesse vídeo aqui eu vou mostrar 5 celulares até R$ 1.500 para você comprar lá no AliExpress Lembrando que é de R$ 1.000 até R$ 1.500 Eu ainda vou fazer um vídeo de R$ 1.500 até R$ 2.000 e tem celulares bem bacanas mesmo Tanto com MediaTek da série Dimensity e também dos processadores Snapdragon da série 800 Mas nesse vídeo aqui vai ter alguns celulares intermediários ali que tem o Snapdragon da série 6, série 7 E também vai ter um aí com o Snapdragon da série 800 Que inclusive na minha opinião aqui, para você que quer desempenho e quer pagar pouco O celular que eu for citar aqui por último tem um custo-benefício aqui monstruoso E a Charme aqui acertou muito bem nesse celular Lembrando que alguns celulares dessa lista dá para você comprar no Brasil também Mas aí passa dos R$ 1.500 Mas caso você queira comprar aqui no Brasil ou queira saber o preço aí Eu vou deixar o link aqui na descrição Tanto para você comprar no Brasil ou também como o foco principal desse vídeo É de celulares importados, eu vou deixar lá de fora também Somente em lojas confiáveis lá dentro do AliExpress Com boas avaliações e também aí com compras de brasileiros Então é só verificar aqui na descrição que eu vou deixar tudo aqui embaixo E se eu encontrar cupom de desconto também vai estar lá junto Então é só conferir Mas antes de seguirmos, se você gostar do canal e do vídeo Peço para que você se inscreva Ative o sininho de notificações Para sempre quando eu colocar vídeo novo você ser notificado E fazendo isso você ajuda o canal a crescer cada dia mais Então sem mais enrolações aí vamos para 5 celulares aí Até R$ 1.500 para você importar do AliExpress E o primeiro celular dessa lista aqui é um celular da Oni Plus Esse aqui é o Oni Plus Nord N10 5G Ele tem uma tela de 6.49 polegadas Full HD Plus aí Com proteção Gorilla Glass 3 Com tecnologia IPS LCD E tem uma taxa de atualização aí de 90 Hz Ele vem de fábrica aí com Android 10.0 Mas dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo aqui Ele já esteja aí no Android 11 E a ROM dele aí é customizada por parte da Oni Plus É a Oxygen OS Ele tem um processador aqui bem recente da série 6 Mas não se enganem achando que é um processador fraco Ou intermediário aí mais de entrada Porque esse processador aqui é uma nova versão É o Snapdragon 690 tem suporte à rede 5G É feito em 8 nanômetros e é octa-core A GPU dele é uma Adreno 619 E nas memórias aqui ele tem 6GB de memória RAM E 128GB de armazenamento Em padrão aí o FS 2.1 Nas câmeras traseiras ele tem 4 Uma principal de 64 megapixels Uma de 8 ultra-wide E mais duas câmeras aí de 2 megapixels Uma serve para macro E a outra para fazer efeito de profundidade E ele consegue fazer capturas aí Em até 4K 30fps Na câmera frontal ele tem 16 megapixels Com suporte aí ao HDR E faz capturas aí em até 1080p Sobre a bateria dele aqui Ele não tem uma capacidade tão grande Mas também não é tão pequeno né Tem 4300 mAh Que é uma capacidade ok E tem suporte ao carregamento turbo aí De até 30W Então aqui os principais pontos fortes aqui Do Oni Plus N10 É na questão da tela aí né Tem 90Hz É uma taxa de atualização bem bacana aí Para você que pensa em jogar Principalmente jogos de FPS aí E o segundo ponto É que ele tem suporte a rede 5G Então bem interessante Mas aqui no Brasil Não é em todos os lugares Que tem a rede 5G Certo? E o preço dele hoje No dia que está sendo gravado Esse vídeo Dia 6 do 7 Está aí por volta de 1200 1400 reais lá no AliExpress E o segundo celular aqui É um celular da Realme É o Realme 8 Pro Ele tem uma tela aí de 6.4 polegadas Com resolução Full HD Plus E tecnologia Super AMOLED No sistema operacional Ele já está no Android 11.0 E com a ROM customizada aí A Realme UI 2.0 De processador nós já temos aqui Um famoso conhecido É o Snapdragon 720G Feito aí em 8 nanômetros Octa-core Com uma GPU Adreno 618 Aqui nas memórias Ele vai ter duas variantes A versão inicial tem 6GB de memória RAM 128GB de armazenamento E a mais cara Que inclusive você pode encontrar no Brasil até Tem 8GB de RAM 128GB de armazenamento E é em padrão UFS 2.1 Nas câmeras traseiras Que inclusive é um dos pontos fortes Desse celular aqui Ele tem uma câmera principal aí De 108 megapixels Uma ultra-wide de 8 megapixels E mais duas câmeras de 2 megapixels Uma para macro E a outra para efeito de profundidade E consegue fazer capturas aí Em até 4K 30fps De câmera frontal Ele tem 16 megapixels Com suporte ao HDR também E consegue fazer capturas Em até 1080p 30fps E por último aqui na bateria Que é um dos pontos fortes dele Não em capacidade E sim em carregamento A capacidade ele tem aí 4.500 miliamperes Mas aqui o carregamento dele é muito rápido Tem nada mais nada menos Do que 50W de potência aí né Então vai carregar o celular aí Em menos de uma hora De 0 a 100% Então a capacidade dele não é tão grande É ok Mas aqui no carregamento É muito rápido mesmo É um verdadeiro monstro Agora sobre o preço dele hoje Lá no AliExpress Ele tá por volta aí De 1.250 até 1.450 reais Então os principais pontos fortes Aqui do Real 1008 Pro É na questão aqui da tela Tem uma tela de boa qualidade Mas não tem uma boa atualização né Acima de 60Hz O segundo ponto forte É na questão da câmera traseira né Principal Sensor principal Ele tem especificações aí Bem interessantes E no terceiro ponto É na questão do carregamento Porque 50W aí Você vai conseguir carregar ele De 0 a 100% aí Em menos de uma hora Então também é um ponto bem forte O terceiro dessa lista É um celular da Xiaomi É o Redmi Note 10 Pro O irmão mais potente Do Redmi Note 10 Que inclusive eu já fiz Um unboxing do Note 10 né Normal A versão inicial aí Mas falando aqui As especificações do 10 Pro Ele tem uma tela De 6.67 polegadas Uma tela grande aí né Com resolução Full HD Plus Com proteção Gorilla Glass 5 Com tecnologia AMOLED Tem uma taxa de atualização De 120 Hz E tem suporte ao HDR10 Então aqui uma tela De boa qualidade hein Para um celular intermediário Premium aí No Android ele já está Na versão 11.0 E com a mão customizada Aí a MIUI 12 Mas dependendo De quando você estiver Vendo esse vídeo Ele já esteja atualizado Aí para MIUI 13 Ou 12.5 né De processador aqui Nós temos um já conhecido Também Que é o Snapdragon 732G Feito em 8 nanômetros Octa-core Uma GPU Adreno 618 De memória RAM e armazenamento Aqui ele vai ter Três variantes A primeira 6.64 A segunda 6.128 E a última 8.128 E o armazenamento É em padrão aí O FS 2.2 Nas câmeras traseiras Ele tem aqui especificações Bem parecidas aí Com o Realme 8 Pro A principal tem 108 megapixels A câmera ultra-wide Tem 8 megapixels A câmera macro tem 5 E a última Para fazer efeito de profundidade 2 megapixels E consegue fazer capturas aí Em até 4K 30fps Na câmera frontal Ele também tem especificações Parecidas com o celular anterior Que eu falei Tem 16 megapixels Com suporte ao HDR E também faz capturas Em até 1080p 30fps Na parte da bateria Aqui ele tem uma capacidade Aí bem bacana Tem 5.020 miliamperes E tem suporte ao carregamento Turbo aí De 33 watts E hoje o preço do Redmi Note 10 Lá no AliExpress Tá por volta aí De 1.350 1.500 reais Lembrando que conforme mais memória Mais caro é Então os principais pontos fortes Aqui do Redmi Note 10 Pro É na questão da tela O segundo ponto forte É que ele tem um processador bacana Para você jogar Usar redes sociais Sem travamentos É claro Não vai ter desempenho De top de linha Da série 800 Mas é um processador Bem bacana E o terceiro ponto forte É no sensor principal traseiro Que tem especificações Bem interessantes E parecidas Com o Realme 8 Pro E quarto e último celular Aqui dessa lista Nós temos o Poco X3 NFC Ele tem uma tela aí grande De 6.67 polegadas Com resolução Full HD Plus Com proteção Glass 5 Com tecnologia IPS LCD Tem uma taxa de atualização De 120 Hz E tem aí suporte ao HDR10 No sistema operacional Ele tá no Android 10.0 E com a ROM customizada Por parte da Xiaomi A MIUI 12 Mas dependendo de quando Você estiver vendo esse vídeo Ele já esteja aí no Android 11 E com a ROM MIUI 12.5 Ou MIUI 13 Certo? De processador Nós temos aí o mesmo Do Redmi Note 10 Pro Snapdragon 732G Com uma GPU Adreno 618 De memória RAM E armazenamento Nós temos Três variantes A primeira 6.64 A segunda 6.128 E a última e mais cara 8.128 Lembrando que o armazenamento Deles aqui é em padrão FS 2.1 Nas câmeras traseiras Ele tem um conjunto aqui De quatro A primeira aí tem 64 megapixels A outra wide tem 13 E tem mais duas câmeras De 2 megapixels aí Uma macro E a outra pra efeito De profundidade E consegue fazer capturas Em até 4K 30fps Na câmera frontal Ele tem 20 megapixels Com suporte ao HDR E também consegue fazer capturas Em até 1080p 30fps A bateria dele tem uma capacidade Bem bacana Tem 5.160mAh E tem suporte ao carregamento Turbo aí de 33W Sobre a bateria dele aqui Essa versão que tem NFC Tem uma capacidade menor Do que o Poco X3 normal Certo? Que não tem NFC Porque aquela versão Tem 6.000mAh Essa aqui como tem o NFC Tem uma capacidade menor E o preço dele hoje Lá no AliExpress Tá por volta aí De 1.250 Até 1.400 reais Lembrando também que Conforme mais memória Mais caro é Então aqui os principais Pontos fortes aqui Do Poco X3 NFC É na questão da tela E o segundo ponto aqui É que ele tem um processador Intermediário bem bacana E o último celular aqui Dessa lista Que pra mim Na minha opinião É um custo benefício aí Monstruoso Pra você que quer pagar pouco E quer ter bom desempenho Esse aqui é o Poco X3 Pro Ele tem aí 6.67 polegadas Com resolução Full HD Com proteção Gorilla Glass 6 Tem tecnologia IPS LCD Tem uma taxa de atualização De 120Hz E tem suporte ao HDR10 De sistema operacional Ele já tá no Android 11.0 E tem aí a ROM customizada MIUI 12 Mas vai atualizar aí futuramente Pra MIUI 12.5 Ou MIUI 13 De processador aqui Nós temos o Snapdragon 860 Que nessa lista aqui De desempenho Esse aqui é o melhor Ele é feito aí em 7 nanômetros E é octa-core Com uma GPU Adreno 640 Que também essa GPU É a melhor dessa lista Nas memórias aqui Nós temos 3 variantes A primeira tem 6.128 GB A segunda 8.128 GB Mas essa aqui é mais difícil De você encontrar E a última tem 8.256 GB E o tipo de armazenamento aí É o FS 3.1 Que também é o mais rápido Dessa lista Inclusive soltando um spoiler Aqui pra vocês Eu peguei essa versão aqui Que tem mais memória Então vai ter um box no canal E eu só tô esperando Chegar aqui na minha casa Nas câmeras traseiras Ele tem 4 sensores Não é o principal ponto forte dele Mas tem boas specs aí Ele tem uma principal De 48 megapixels Uma outra wide de 8 E mais duas câmeras De 2 megapixels Uma pra macro E outra pra profundidade E ele consegue fazer Capturas em até 4K 30 FPS Na câmera frontal Ele tem 20 megapixels Com suporte ao HDR E faz capturas aí Em até 1080p 30 FPS E de bateria aqui Ele tem 5.160 miliamperes Com suporte ao carregamento Turbo aí De 33 watts Então os principais pontos Fortes aqui Do Poco X3 Pro É na questão aqui Da tela Porque tem 120 Hz Inclusive aqui Ele tem as mesmas Specs aí Do Poco X3 NFC De processador aqui Não tem o que falar É um Snapdragon De 160 Vai conseguir rodar Qualquer tipo de coisa aí É claro Não é o mais forte Porque nós já temos aí O Snapdragon 865 870 E 888 Mas esse aqui É um belo processador Para um celular Que custa aí Por volta de 1200 1400 reais Tá perfeito E o terceiro ponto forte dele É na questão aí Do custo benefício Porque hoje lá no AliExpress Ele tá custando aí Por volta de 1250 1400 reais Mas em promoções Você pode encontrar Até abaixo disso Então o custo benefício Dele aqui Para você que quer pagar pouco E quer ter bom desempenho Esse celular aqui É imbatível Então é isso pessoal Mostrei aqui 5 celulares Para você comprar Lá no AliExpress De 1000 Até 1500 reais Lembrando que O preço de todos os celulares Que eu citei aqui Podem mudar Dependendo do dólar Se o dólar ficar mais caro Eles vão ficar mais caros Se o dólar baixar um pouco Eles podem ficar Um pouco mais barato Agora nessa lista aqui Qual é o celular mais forte Bom é o Poco X3 Pro Porque ele tem um processador Da série 800 Que é 860 E também tem uma GPU Bem forte também Agora para você Que quer usar o 5G Dessa lista aqui Nós temos aí O OnePlus Nord 10 5G Porque ele tem suporte A rede 5G já Por mais que ele tenha Um processador da série 6 O Snapdragon 690 É um processador recente E não se engane Porque ele tem bom desempenho E se você quer Um celular intermediário Que já tenha 5G Essa é uma opção E para você Que quer tirar Boas fotografias Nós temos aí O Realme 8 Pro E o Redmi Note 10 Pro Porque os dois tem especificações Aí nos sensores Bem interessantes mesmo É claro Todos os celulares Que eu citei aqui Eles vão conseguir Também tirar Boas fotografias Mas os dois Que eu citei aqui Eles se sobressaem Porque tem especificações Um pouco melhores Então é isso pessoal Chegamos aí Ao fim de mais um vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho De notificações Para sempre Quando eu colocar vídeo novo Você ser notificado E lembrando Que todos os links Vai estar aqui na descrição Caso você queira comprar Lá do Aliexpress certo E eu vou deixar somente Em lojas confiáveis E se tiver cupom de desconto Também vai estar lá junto Então só conferir Então é isso Obrigado para você Que chegou até o fim Desse vídeo E assistiu Então nos vemos Na próxima Beleza? Falou!